Bate Coração O relento do Espírito E sinto o amor de Deus se transformar Podemos ver agora Que ninguém pode jamais Ser declarado justo Aos olhos do Senhor Jesus sim é o justo Porque ele se entregou Assumiu a nossa culpa E depois ressuscitou Os homens são iguais Sobre os olhos do Senhor Seja qual for sua raça Pode ser de qualquer cor Jesus sofreu por nós E na cruz ele a inspirou Com três dias depois Jesus ressuscitou Glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, aleluia Glória a Deus Glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, aleluia Glória a Deus Os homens são iguais Sobre os olhos do Senhor Seja qual for sua raça Pode ser de qualquer cor Jesus sofreu Jesus sofreu por nós E na cruz ele a inspirou Com três dias depois Jesus ressuscitou Glória, aleluia Glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, aleluia Glória a Deus Glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, aleluia Glória a Deus Pertinho de Jesus eu quero estar Para teu nome glorificar Junto com teu povo pra orar Pertinho de Jesus eu quero estar Quero receber das tuas mãos, Jesus O meu precioso galardão Derrama-me, Senhor, com teu espírito E transforma o teu povo a salvação Derrama, Senhor, derrama Faz a vida se transformar Num val de amor e a esperança Para os teus hinos cantar Pertinho, pertinho de Jesus eu quero estar Para teu nome glorificar Junto com teu povo pra orar Pertinho de Jesus eu quero estar Quero receber das tuas mãos, Jesus O meu precioso galardão Derrama-me, Senhor, com teu espírito E transforma o teu povo a salvação Derrama, Senhor, derrama Derrama, Senhor, derrama Faz a vida se transformar Num val de amor e a esperança Para os teus hinos cantar Derrama, Senhor, derrama Derrama, Senhor, derrama Derrama, Senhor, derrama Faz a vida se transformar Num val de amor e a esperança Derrama, Senhor, derrama Derrama, Senhor, derrama Me glorificar Junto com teu povo pra orar Pertinho de Jesus eu quero estar Quero receber das tuas mãos, Jesus O meu precioso galardão Derrama, Senhor, com teu espírito E transforma o teu povo a salvação Pertinho de todos Se o silêncio da noite te traz Tanto angústia Se o medo das trevas é demais E te assusta Às vezes você não consegue Meditar nas bênçãos do céu Se perturbam e choram bastante Sem saber como falar com Deus Dobre o joelho e olhe Clame e chore Deus vai te ouvir Sinta que Deus está perto Atento e alerta Pra te fazer sorrir Sei que a tristeza se vai E os problemas se vão Pra não mais voltar O anjo desce na hora Te dando a vitória Jesus quer te salvar O anjo desce na hora Te dando a vitória Tuas lágrimas vai enxugar Se o silêncio da noite te traz Tanto angústia Se o medo das trevas é demais E te assusta Se às vezes você não consegue Meditar nas bênçãos do céu Se perturbam Se perturbam e choram Se perturbam e choram bastante Sem saber como falar com Deus Dobre o joelho e olhe Clame e chore Deus vai te ouvir Sinta que Deus está perto Atento e alerta Pra te fazer sorrir Sei que a tristeza se vai E os problemas se vão Pra não mais voltar O anjo desce na hora Te dando a vitória Jesus quer te salvar O anjo desce na hora Te dando a vitória Tuas lágrimas vai enxugar O anjo desce na hora O anjo desce na hora Te dando a vitória Te dando a vitória Tuas lágrimas vai enxugar O anjo desce na hora O anjo desce na hora Cada um que se segura Cada um que se segura Fuja do mal Faça o bem Siga Jesus e procure Sua salvação também Pois quando for pra subir Ninguém pode dividir A salvação por ninguém Vem, 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 vem Jesus Vem, vem, Jesus Vem, 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 vem Jesus Vem, vem, Jesus Uma mensagem de alerta Que hoje a que vem lhe dá É pra ver se você desperta E procura se salvar São palavras que conforta Jesus Vai abrir a porta Do céu pra você entrar Vem, 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 vem Jesus Vem, vem, Jesus Vem, 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 vem Jesus Vem, vem, Jesus Quem quiser ter seu perdão Siga Jesus mesmo assim Ganhará salvação Se segui-lo até o fim São João nos diz também Vem, Jesus Vem, Jesus disse ninguém Vem, ao Pai Se não por mim Vem, 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 vem Jesus Vem, vem, Jesus Vem, 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 vem Jesus Vem, vem, Jesus Jesus É o cordeiro, é a vida Jesus é o caminho da salvação Quem segue a Deus receberá a recompensa Quem não segue a Deus recebe a condenação Porque a vida está com Deus unipotente Quem segue a Deus atentamente vai viver Vem, meu amigo, porque hoje ele te chama Pois amanhã pode ser tarde pra você Jesus te chama em todas as partes do mundo Não esqueça disto tudo, meu irmão Vem para Cristo porque hoje ele te chama Pois amanhã pode ser tarde pra você Te entrega a Deus, meu irmão Te entrega a Deus Jesus te chama para a ceia do Senhor Te entrega a Deus, meu irmão Te entrega a Deus Jesus te chama para ser teu salvador Te entrega a Deus Jesus te chama para o céu Legenda Adriana Zanotto